o seguinte gente eu vou tentar fazer com que o tubarão me ataque aqui esse ponto vermelho no mar tá vendo que eu tô longe da costa né mas ele aparece em qualquer ponto do oceano no mapa tudo então eu tô aqui parado com jet ski olha só cadê o tubarão aí ele liga na nadadeira tá vendo aqui me seguindo eu vou pular vou fazer me atacar vou provocar ele vamos lá chega aí shark comida fresquinha pra você aqui ó vem filha da puta que eu vou te matar no suco eu vou morrer afogados assim quase que eu morri afogado que isso vem se o tubarão vem se o tubarão vem 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 eu vou te matar no suco Cadê? Tá perdido Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Ai meu Deus Ai meu Deus Que foda Ganhei o troféu Vocês viram que foi a primeira vez que eu fiz Senão não tinha ganhado o troféu Valeu gente Tchau 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 Tchau